Não, o Din tá te chamando. Ah, já tô indo. Acho que tô precisando de óculos. Você tá brincando com o carrinho, é isso? Ah, isso eu comprei. Achei tão bonitinho. Você não acha? É, bonitinho. Fala para o Din que eu já vou. Gente, vocês não vão acreditar no que eu vi. Mano, então desembucha. Não sabia que você curtia fofoca. Não é isso. Então fala logo. Eu vi o... Vi o quê? Também quero saber. Deixa eu terminar, caramba. Cuida, a curiosidade tá me matando. Eu vi o Nanjion brincando de carrinho. Nossa. Por essa eu não esperava. Não vejo nada de estranho nisso. Já que ele fala com plantas... De mim tem razão. Tão falando mal de mim, não é? Quê? A gente? Que isso, mano? Imagina. Din, o que você queria mesmo? Deixa pra lá o dia que ele já me ajudou a colocar o lixo pra fora. Tá ok. Eu vou voltar pro meu quarto. Ai, cara... Bah... Ai, meu dedinho... Gente, ele tá chorando? Din, pega o remedinho pra passar no meu dedinho. Tá dodói. Ai, que fofo. O que tá acontecendo? Acho que ele regrediu. Regre... Regrediu? O que é isso? Segundo a NASA, ele está em modo criança. Mas é a tua cara. E eu pensando que eu era o único bebê do grupo. Ah tá, vai sonhando. A voz dele fica tão fofa. Verdade, aquela voz grossa sumiu do nada. Din, pega eu no colo. Acho que não é uma boa ideia. Pesado. Rosuque, repara o Johnny enquanto eu vou tomar banho. Tá, pode ir. Já faz cinco horas que ele tá agindo igual criança. Quando isso vai passar? Agradeça que ele não é uma pertinha. Não mexe aí, você vai quebrar o controle. Mas eu quero assistir a Dora. Por favor, tio de mim. Ah, não olha assim pra mim. Eu sou sentimental. Ai, que coisa mais fofa. Tá, eu vou colocar. Nossa, vocês estão assistindo a Dora Aventureira? É o Nam Baby que tá assistindo. Martinha que você é a cega da Dora. Meu amor, o que você tá procurando? Meu carrinho. Acho que tá no seu quarto. Alguém vai pegar pra ele? Tá aqui. Ai, que susto. Obrigado, tio Ione. Cadê o meu baby? Achou, papai. Oh. Do que você me chamou? De papai. Você não gostou? Desculpa. Não, baby. Eu amei. Ai, eu vou explodir de tanta fofura. Acho que o Din tá precisando de uma criança pra acalmar os nervos dele. Sorvete. Ah, não. Nem vem. Esse é só meu. Eu queria só um pouquinho. Por que eu tô chorando? Mas já voltou ao normal? Mas como assim? O que aconteceu? Eu não me lembro de nada. Você regrediu. Regrediu? Pra criança ou idoso? Criança. Que pena que você voltou ao normal. Tava tão fofo. Ainda bem, senão eu tinha que dividir meu sorvete. Agora todos sabem. Se chorar, regrediu. Isso aí. Mas é tão fofo. Sorte de vocês que eu sou difícil de chorar. Eu quero meu baby de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.